Quero estar contigo no colo Mexa esse corpo Faz o temporal subir Tu sabes o que estou a sentir Mexe comigo Que eu mexo contigo Me controla Me controla Aí Por causa dele Quero estar contigo a solo Grudada no meu pescoço E eu estou no ar No ar Tudo que dela vai me dar O que dela vai me dar No ar No ar Tudo que dela vai me dar O que dela vai me dar No ar Encaixa em mim todo esse jeito sensual Mostra esse lado animal Faz diferente, tá fica quente Mostra esse lado aí Por causa dele Quero estar contigo a solo Grudada no meu pescoço No ar, no ar Quero estar contigo a solo Grudada no meu pescoço No ar, no ar Tudo que dela vai me dar O que dela vai me dar No ar No ar Tudo que dela vai me dar O que dela vai me dar No ar No ar O que dela vai me dar No ar No ar E tudo que dela vai me dar O que dela vai me dar No ar 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 Obrigado.